Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, espero que tenham tido um final de semana maravilhoso. Eu quero dar uns recadinhos aqui no começo sobre uma ideia legislativa que eu tenho. Preciso de 20 mil assinaturas. O que eu peço nessa ideia legislativa? Eu peço a extinção do IPVA para veículos usados e quero limitar ao máximo de 2% a alíquota em carro zero. Então é um imposto que seria pago uma vez só quando se compra o carro zero quilômetro. Pagou isso aí, não teria mais todo ano que pagar o IPVA. Apenas licenciamento seguro obrigatório. Então eu peço sua ajuda. Precisamos de 20 mil apoios para que se torne uma PL, um projeto de lei. A ideia vai para uma comissão que transforma em um projeto de lei e é encaminhado para o Congresso. Então eu peço a sua ajuda. Vou deixar o link na descrição. Se caso você clicar no link, como aconteceu em outros vídeos, tiver problemas para acessar, marca no comentário lá. Olha, eu estou tendo problemas que a gente envia o link novamente para você, tá bom? É uma ajuda assim excepcional. Além disso, temos aqui o Twitter, arroba danielbarros38. Segue o Twitter lá para a gente poder fazer um sorteio. Vou sortear uma camiseta e uma caneca para você participar. Eu fiz isso no Instagram, vou fazer no Twitter e por último farei aqui no canal. Então você estando em todas as plataformas, você vai estar concorrendo. Assim que o Parler voltar, eu vou fazer no Parler também. Então as minhas redes sociais vão estar aí na descrição para que você possa seguir em todas elas. Dito isso, dados recados, assim, o Instagram é arrobaexpressoconservador. Dados recados, vamos a uma coisa que me deixou indignado no final de semana. Eu vi o Luciano Huck fazendo vídeo no Twitter, dizendo, olha, estou de mãos atadas, quem quer ajudar o Amazonas está de mãos atadas, Manaus está um caos, eu sinto as pessoas sufocando em Manaus, mas eu não posso ajudar, me sinto de mãos atadas, porque não é possível enviar os cilindros. Não é que a gente não queira enviar os cilindros. Você pode até comprar os cilindros, mas não tem como transportar para lá. Inventou uma série de desculpas no vídeo para acusar Bolsonaro de negligência, para acusar Bolsonaro e fazer as suas leviandades. Eu fiquei indignado com aquilo. Uma, Gustavo Lima mostrou como que faz. Ele enviou um Boeing cargueiro, repleto de cilindros. Coube, assim, muitos cilindros, não foi mais porque realmente não tinha espaço. Então, quem quer, faz. Me inventa desculpa. Se ele não queria fazer, ele não é obrigado a fazer. Não estou dizendo que ele seja obrigado. Mas se ele não quer fazer, não arrume desculpa. Diga, eu não quero. Eu não vou fazer. Simples. Não invente mil e uma desculpa. Não coloque a culpa nos outros. Não invente para si mesmo. Não tente se enganar. Eu acho, assim, digno de uma pessoa chegar e falar Olha, não vou fazer isso porque eu não quero. Ou que seja outro motivo. Mas não acusar, olha, não vou fazer porque é impossível mandar. Aí vai outro e faz. Consegue fazer o impossível. Nesse caso, o impossível foi uma questão de opinião. Ele tinha a opinião de que era impossível, assim como Felipe Neto também. Olha, não vou poder mandar, não consigo. O Whindersson Nunes foi lá, mandou respiradores, mandou oxigênio. Outros artistas também enviaram. Quem quis, conseguiu. Arrumou um jeito. Quem não quis, inventou desculpas. Luciano Huck convocou um panelaço contra o presidente da república, tentando culpar o presidente pela situação de Manaus. Uma, governadores e prefeitos, segundo o STF, é que estavam ali na linha de frente da pandemia. Não poderiam ser, não poderia ter interferência do governo federal. O governo federal não poderia intervir nas ações de estados e municípios. Tanto que não fez. Está proibido pelo STF. Ele não fez. Governador e prefeito, ao invés de, olha, estamos precisando de oxigênio. Vai acabar o estoque de oxigênio. O que eles fizeram? Ficaram calados. Quando enviaram o e-mail para o estado do Rio de Janeiro, enviaram para o lugar errado, para o e-mail errado. Negligenciando, porque, assim, eu tenho minhas desconfianças, não posso falar aqui. Mas negligenciaram a tal ponto que chegou no caos que está lá. Que estava instalado lá em Manaus. O grande problema de tudo isso. Estão politizando mortes. Estão usando uma situação que foi causada por governador e prefeito para atacar Bolsonaro. Luciano Huck, por sua vez, aproveitou para atacar Bolsonaro. Por quê? Ele tem a intenção de ser candidato em 2022 e vem fazendo já campanha por isso. Nós vemos aí todos os dias. Mas que candidato é esse que, mesmo tendo a fortuna que tem, não conseguiu mandar dez cilindros, um cilindro lá para Manaus? Impressionante, né? Mas eu listei aqui, não eu, mas eu peguei aqui no Gazeta do Povo, uma reportagem de segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Tá certo? Falando das eleições de 2018. Aliás, é de 14 de 2 de 2018. Desculpa. Eu vi aqui no cabeçalho aqui e acabei falando da data de hoje. É de 14 de 2 de 2018. Eu vou colocar na tela para que vocês vejam. Tá aqui, ó. Dez polêmicas que Luciano Huck terá de explicar se for candidato a presidente. Tá? Algumas polêmicas são coisas pessoais. Não dou ênfase a isso. Problema pessoal dele. Então, ele que resolva lá. Não tem nada a ver com a vida dele em si, vida privada. Agora, algumas coisas afetam o coletivo. E isso sim, a gente tem a ver. Então, vamos lá. Durante o carnaval, tornou-se pública a informação de que o apresentador de televisão e empresário Luciano Huck usou um empréstimo de 17 milhões do BNDES, portanto, dinheiro público, para comprar um jatinho. Cotado para concorrer à presidência da República, ele logo foi alvo de uma série de críticas e teve de se pronunciar justificando o financiamento. O caso do avião é apenas uma das várias polêmicas que Huck se envolveu ou está envolvido. De uma pousada interditada pelo Ibama em Fernando de Noronha, a camisetas com apologia à pedofilia, ao assédio sexual e à gordofobia. De um suposto cigarrinho de maconha a exploração da imagem da mulher como objeto sexual. passando pelo assistencialismo televisivo da indigesta amizade com o senador tucano Aécio Neves ao suspeito decreto do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que o beneficiou. Então, vamos lá. Polêmica número 1. Pousada em Fernando de Noronha, interditada pelo Ibama. A luxuosa pousada em Fernando de Noronha, da qual Luciano Huck era sócio, foi interditada em 2003 pelo Ibama. O órgão ambiental argumentou que o estabelecimento estava funcionando sem licença de operação e descumprindo uma ordem judicial. Ele era um dos sócios na época. Moradores de Fernando de Noronha haviam ingressado um ano antes com uma ação judicial contra a construção da Pousada Maravilha. Por suposta, a infração ambiental. O juiz de primeira instância concedeu liminar suspendendo as obras. A justiça de segunda instância autorizou a continuidade da construção, mas condicionou a abertura do estabelecimento a uma nova apreciação do projeto. A pousada foi aberta sem a conclusão dessa etapa judicial, o que motivou a interdição. À época, a defesa de Huck informou que a pousada ainda não estava aberta oficialmente. Após a polêmica, o estabelecimento foi regularizado e recebe hóspedes até hoje. O apresentador de TV vendeu a sua participação no negócio em 2011. Casa em Angra dos Reis e essa eu peço a você que preste muita atenção. Casa de Angra dos Reis legalizada por decreto de Sérgio Cabral. Outro caso em que Luciano Huck foi acusado de crime ambiental, ele que gosta tanto de criticar, fala, olha, a Amazônia está pegando fogo, Birolírio está botando fogo na Amazônia. Precisamos fazer o impeachment do presidente porque pegou fogo naquela árvore. Olha aqui, dois crimes ambientais. Outro caso em que Luciano Huck foi acusado de crime ambiental ocorreu em 2007, quando a Prefeitura de Angra dos Reis moveu uma ação por construção irregular e supostos danos ao meio ambiente provocado por obras da Casa de Veraneio do apresentador. Um ano depois, em 2008, a Justiça obrigou Luciano Huck a paralisar a construção de bangalôs, decks, garagem de barcos e de um muro para a criação de praia artificial. O apresentador, contudo, acabou beneficiado em 2009 por um decreto assinado pelo então governador Sérgio Cabral, do PMDB, alterando a lei sobre as áreas de proteção ambiental, APAS. Ambientalistas criticaram o decreto e o apelidaram de lei Luciano Huck. Também denunciaram o fato de que Huck nesse processo tinha como defensores dois advogados do escritório do qual a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, era sócia. À época, Luciano Huck informou por meio de sua assessoria que o escritório da então primeira dama atua há vários anos como correspondente do escritório de seus advogados em São Paulo e que ele não sabia. Assim como Lula, seu amigo, que ele tem foto também junto e ele apaga essas fotos da internet, mas uma vez postada na internet acaba ficando aí os rastros e as pessoas acham. Então ele, seu amiguinho, também não sabia. Até o momento de que a primeira dama do Rio de Janeiro era sócia do escritório. Em julho de 2011, a justiça condenou o Hulk a pagar quarenta mil por cercar com boias a faixa costeira ao longo de sua casa. Outra polêmica aqui sobre a maconha. Ele tirou uma selfie onde você pode ver um cigarro de maconha aqui. Tá? Se ele fumou ou não, não sei. Se ele é a favor ou não, não sei. Eu sei que uma pessoa pública como ele não deveria postar uma foto onde aparece uma droga que é ilícita. Porque isso incentiva crianças e jovens que o acompanham a achar aquilo normal, a achar que tem que fazer igual. Então eu tenho minhas ressalvas. Não vou dizer que ele fumou ou não, porque eu não estava lá, não sei. E ele também não se pronunciou se fumou ou não. Então, vou deixar na dúvida. Mas a foto em si não é legal. Agora, um candidato, um pré-candidato a presidente da república postando foto com maconha, eu não acho isso certo. É no mínimo antiético. Para ser mais exato. Apologia à pedofilia e do assédio sexual, gordofobia e exploração comercial do racismo. Grife de Hulk é um manancial de bolas foras. Luciano Hulk é o proprietário da Uzi Hulk. Uma grife de camisetas descoladas com frases estampadas que eram para ser bem humoradas, mas várias delas viraram alvo de intensas críticas que levaram à retirada de circulação das peças. Uma das camisetas disponíveis na versão infantil trazia inscrição Vem em mim que eu estou facinho que imediatamente foi interpretada como um estímulo à pedofilia. Outra tinha como estampa os dizeres quando um não quer o outro insiste. Defensores dos direitos da mulher destacaram que esse tipo de expressão estimula o assédio sexual e até mesmo o estupro. A grife de Hulk também foi acusada de disseminar o machismo e a gordofobia preconceito contra obesos com a camiseta cuja estampa era salve as baleias que eu salvo as sereias ao mesmo tempo virou alvo de ambientalistas que viram descasos do apresentador com a campanha internacional para evitar a caça às baleias A grife não teve sucesso nem mesmo quando decidiu abraçar uma causa internacional de combate ao racismo em 2014 o jogador brasileiro Daniel Alves foi alvo de manifestações racistas numa partida na Espanha torcedores lançaram bananas no campo eu acho que vocês lembram disso eu lembro e ele pegou e comeu a banana vários outros jogadores e celebridades começaram a espalhar pelas redes sociais o slogan são todos macacos a grife de Hulk estampou a frase em uma de suas camisetas que passou a ser vendida por 69 reais a unidade o apresentador virou alvo de críticas por supostamente estar explorando comercialmente a campanha de combate ao racismo ele se defendeu nas redes sociais dizendo que ele não queria o dinheiro que ele não ia ganhar um tostão com isso e que o dinheiro obtido foi repassado para o projeto Brasil Afro Empreendedor do Centro de Apoio e Desenvolvimento Oswaldo dos Santos Neves não vou dizer se ele doou ou não não sei mas que eles são é um poço de bola fora essa grife dele isso é o mais impressionante é uma camiseta para crianças escrito vem em mim que eu estou facinho está aqui está aqui agora imagina você imagine comigo o cenário um pedófilo vê uma criança dessa andando solta longe do pai e da mãe o que ele vai pensar vai estimular ele eu sou totalmente contra esse tipo de coisa agora você vê fazerem campanha contra ele nas redes sociais você não vê você vê fazerem cancelamento dele também não vê e quando ele vê que há um movimento para boicotar ele ele corre e apaga como ele fez com as fotos que ele tem com os amigos Aécio Neves Lula tiazinha e feiticeira exploração da imagem da mulher como objeto sexual isso é que ele fez durante muito tempo durante muito tempo durante o período da tarde isso eu também concordo não tenho não tenho como defender críticas por supostamente não ter ajudado o piloto esse aqui inclusive eu vi o piloto dizendo que ele sim ajuda ele então também não vou não vou parar para ler porque há um mix aí de fake news aí sobre o assunto o próprio piloto falou que Luciano Huck o ajuda assistencialismo televisivo conserta a minha casa ou meu carro aí que eu te dou um pouco de audiência tipo de programa de auditório o tipo de programa de auditório que Huck comanda há muito tempo é acusado de fazer uma espécie de assistencialismo televisivo e faz vocês sabem disso a crítica é a seguinte do mesmo modo que políticos dão cadeiras de roda ou dentaduras as pessoas pobres para conseguir votos essas atrações de TV concedem algum benefício para os participantes do quadro de determinados quadros em troca de audiência que rendem por contarem suas histórias dramáticas ou participarem de atividades de palco que muitos consideram humilhantes esse aqui eu separei mais algumas coisinhas para vocês verem então nós vamos dar ênfase nesse aqui já já amizade apagada com Aécio Neves também tem ele apagou correu e apagou as fotos com Aécio apagou com o dono da JBS mas vocês sabem que ele é amiguinho suposta tentativa de burlar a regra eleitoral que impede o financiamento privado de campanhas o fundo Renova BR criado por um grupo de empresários do qual Luciano Huck faz parte foi lançado para dar bolsas de estudo para pessoas de fora da política que tenham interesse em se candidatar nas eleições de 2018 a iniciativa que tem como objetivo declarado renovar a política passou a ser acusada de promover suposto financiamento eleitoral irregular numa tentativa de burlar as regras em vigor o Supremo Tribunal Federal proibiu em 2015 que empresários façam doações para candidatos o deputado Jorge Sola do PT da Bahia entrou com uma ação para que a Procuradoria Geral da República investigue as reais intenções do fundo Renova BR além disso temos a história do Jatinho que ele foi financiado com dinheiro público em condições excepcionais 17 milhões 17 milhões de reais para ele pagar com juros de 3% ao ano que é bem abaixo do mercado como você pode ver aqui e prazo de 114 meses 9 anos e meio para pagar eu acho errado mas segundo o que diz está tudo dentro da lei mas eu acho moralmente errado agora sobre a questão do programa do Luciano Huck dá uma olhadinha aqui Globo é condenada a indenizar manicure que ganhou prêmios no caldeirão do Huck o que aconteceu ela ganhou os prêmios e nada do que quase nada do que foi acordado foi cumprido a Globo foi condenada a pagar 30 mil de indenização por danos morais mais um salário de 1,9 mil para a manicure Ivânia Ibrahim de Oliveira após ter recebido diversos prêmios no quadro mandando bem do caldeirão do Hulk em 1º de dezembro de 2012 ela entrou com uma ação contra a emissora alegando descumprimento do que tinha sido prometido pelo programa o caso teve decisão em 2ª instância finalizada no último dia 8 olha só a demora de 2012 para 2021 e ainda não foi totalmente resolvido porque essa é a 2ª instância ela conseguiu com muito esforço comprar uma moto e já estava na 3ª moto as motos estavam quebrando de tanto que ela rodava na cidade do Rio de Janeiro era um serviço de manicure express a Vani escreveu para o mandando bem eu peguei a moto e prometi que se ela se transformasse numa empreendedora estudando e entendendo o mercado eu iria transformar a moto dela nos prêmios que ela receberá hoje depois do quadro Luciano Huck fazendo uma surpresa para a Vani conhecendo a realidade em que ela vivia e colocando para estudar empreendedorismo os prêmios foram vistos pela participante do quadro no palco o que foi prometido para ela foram as seguintes coisas entrega de uma moto reformada e outras duas motos novas pagamento de salário enquanto Vani estivesse realizando o treinamento de empreendedorismo 30 mil de capital de giro um veículo saveiro dois laptops trailer itinerante para o atendimento de clientes abertura da empresa e obtenção das licenças necessárias e elaboração do site da marca e de toda a identidade visual da empresa Vani procurou a justiça com a justificativa de que não havia recebido todos os prêmios e que estava enfrentando problemas para regularizar a situação da empresa e dos veículos o cara não compre a promessa no programa dele a menina é obrigada a passar por todo esse constrangimento esperar todo esse tempo para receber os prêmios que ele prometeu para contar a história dela eu acho isso ele tinha que ter um mínimo de vergonha na cara e ir lá e fazer um panelaço contra ele mesmo e entregar os prêmios que ela deveria ter ganho é obrigada a justiça a condenar a empresa que ele trabalha a cumprir o que ele prometeu que ele prometeu lá no palco mas aqui frustração carros reformados por Luciano Huck no Lata Velha se transformam em pesadelos e casos vão parar na justiça está aqui tivemos o Opala 79 que transformaram praticamente numa saveira numa pampa está aqui o da Kombi aqui começou a se deteriorar logo depois e o rapaz que era o dono da Kombi teve que pôr para vender esse Maverick aqui que o rapaz dono disse que toda vez que ele sai com o carro que foi reformado pelo programa pela Lata Velha toda vez que ele sai com o carro ele tem que voltar de guicho para casa porque o carro dá uma série de problemas mecânicos está tudo aqui só você pesquisar e não é eu estou fazendo questão de pegar fontes grandes aqui TV Foco Dual para que vocês vejam agora qual a moral que ele tem para acusar o presidente para convocar panelaços contra o presidente ele não tem moral nenhuma não tem moral nenhuma ele está politizando em cima de mortes tentando conseguir capital político em cima de mortes não tem um mínimo de escrúpulo ele pouco se lixa para o povo essa é a grande verdade que está aí estampada na cara de todos um grande abraço que Deus abençoe a todos